Nem o frio tirou o ânimo das duplas que participaram do Mitsubishi Motorsports E depois ainda rolou o Parque Beto Carreiro World, muito legal né? Confira Nem o frio foi capaz de espantar a alegria e a diversão nos ralis Mitsubishi Motorsports e Mitsubishi Outdoor Apesar das baixas temperaturas na região de Penha e Santa Catarina, o sol brilhou durante todo o dia E os participantes aproveitaram as trilhas e ainda puderam curtir as atrações do Parque Beto Carreiro World Várias duplas participaram pela primeira vez da prova e além das emoções das trilhas, aproveitaram para curtir toda a adrenalina da montanha russa no parque O Mitsubishi Motorsports é um rali de regularidade na qual o objetivo é manter-se dentro do tempo e velocidade estipulados pela organização No trajeto, trechos de fazenda, reflorestamento, estradas vicinais com lama, piso cascalhado e liso Na categoria Master destinada aos melhores, Antônio Magno Aragão e Renan Medeiros voltaram ao lugar mais alto do pódio Para eles a prova foi muito difícil, mas conseguiram não errar muito, estando dentro do tempo Os campeões acharam a região bonita e uma das etapas mais legais do ano Na graduados destinada a duplas experientes, João Carlos e João Paulo, pai e filho, ficaram no lugar mais alto do pódio Eles saíram de Recife para disputar o campeonato todo Para a dupla campeã, o piso da prova foi bastante diferente do que eles estavam acostumados no Nordeste Depois de brincar nas trilhas, foi a vez de brincar no parque também, claro Na turismo destinada a duplas com experiência intermediária, Sandra Dias e Minai Miaute foram campeãs Foi a primeira vitória delas no ano Para elas a organização conseguiu testar tudo na mesma prova Carro, piloto e navegador E foi uma surpresa o pódio Na turismo light, para aqueles que estão começando, Rafael Abreu e Eber Oliveira conquistaram o primeiro pódio Depois de nove etapas batendo na trave, eles conseguiram o primeiro lugar